Música Estaciona na beca, o liga tem teto, o ojo aberto Mante com o espírito, passo discreto, ganha com o tempo Mante a tempo, transmira inimigo Tem niggas na duca que tá trabalhando só pra por cento Guita de gringo, covempa complica ali no dinchumbo que tá fragmento Dentro de cubico, tudo tá parecido bonito Mas na rua, tudo esquisito Lá que você sabe, tá morando com o brigo Tá boas boas, sem bebê num bingo Traz-se boa nota, produto safino Sem no estrilho, crogo com vinho, pica buchinho Lobo na street, com o rojo, brumelho, no meio de chibu Chora e flameta curto e bandido Tubarão azul, volta canta hino Lina, gueto, braga, sanamonte, black Nos cubico, hoje não tá tão malpino Entra você aí no sigilo, será que tá curto em estilo Dentro de cubico, tá bom de semente Mas longe de casquita, panamocino Lina, pedi-la com o sé que bota curto Lí tem arca pra susto e burruti Coopuletes ali que tá morre Por isso, um da baby, café só na buldi Niggas tudo do tapeta pra cumi Gabo e soda pra chorar e que a durmi Problemas fora de cubico, nunca te resolvi Que farei pra sumi Pergunta pro baby, onde que está de poço que desligo É dentro cubico, onde que? Onde que? É dentro cubico E o que bugu, quem que se arriba Rua de chica domingo Coipa de cubico, só grogo com vinho Niggas na trigo, nem que tá livre É dentro cubico Pergunta pro baby, onde que está de poço que desligo É dentro cubico Onde que? Onde que? Onde que? É dentro cubico E o que bugu, quem que se arriba Rua de chica domingo Coipa de cubico, só grogo com vinho Niggas na trigo, nem que tá livre É dentro cubico Cooponco na porta pra banda que toca Limpo entra, mas tem que tá longa Não cubico, não estudo, estudo Subem com boboca, ninguém cata sombra Trazem bolso pra sentir aroma Suz prumenta, vou transformar Bem-venuto à casa minha, anda fala bonito Mostra isso na Roma Dentro cubico, é mó no Brasil Lhe nós tudo, tamante civil Enfermeira, as teatriz Antes começa a despensa na bicha Tendo negas, uma tropa de elite Na cubico nunca tá com beat Subem pra emocionar que boca comporta No próximo encontro, não te dou de lixo Chora e flamenta curto e bandido Tubarão azul, volta a canta hino Linha gueto branca, só na mão de pleco E no escutico, hoje não tá tão malpino Entra você no sigilo, será que tá curto em estilo? Dentro cubico, dá fogo de semente Mas longe de que esquina a panamocino Lí não, pide lá pra você que tá curto Lí tem arca pra susto e burruti Copo de leite só liga e tá morrendo Por isso, um bebê e café só na pulti Niggas tudo tapeta pra comer Cabo e soda pra chorar e dormir Pro problemas fora de cubico Nunca te resolvi que faria pra sumir Pergunta pro baby, onde que está Depois que desligo? Dentro cubico Unde que? Unde que? Unde que? Dentro cubico Dio que buguenga e se ribeu Até tiga domingo Culpado é cubico Só drogo com vinho Niggas na trigo Niggas tão livre Dentro cubico Pergunta pro baby, onde que está Depois que desligo? Dentro cubico Unde que? Unde que? Dentro cubico Dio que buguenga e se ribeu Até tiga domingo Culpado é cubico Só drogo com vinho Niggas na trigo Nega tanigo Dentro cubico Dentro cubico Dentro cubico Dentro cubico